Olá, sejam bem-vindos ao Natural. Hoje eu tenho uma dica muito importante que pode ajudar a melhorar sua qualidade de vida, melhorando então a sua saúde. Vamos falar dos benefícios do maracujá. Você já deve ter ouvido falar no potencial calmante do maracujá, alimento que ajuda a tranquilizar a mente e tratar problemas como a insônia, por exemplo. Só que muitas pessoas não sabem que essa fruta também traz uma série de benefícios para a saúde, pois é rica em vitaminas, minerais e outras substâncias importantes para o organismo. A fruta é rica em antioxidantes. Um dos principais benefícios do maracujá é o fato de ela ser rica em substâncias antioxidantes que impedem a atuação de radicais livres, combatendo o envelhecimento e a degeneração das células e também evitam o surgimento de tumores. O maracujá é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e auxilia no funcionamento do corpo como um todo. Pode ser também uma boa fonte de vitamina A. Maracujá pode melhorar a saúde dos seus olhos. Você sabia que o maracujá também é fonte de vitamina A? Essa substância é conhecida por auxiliar na saúde dos olhos, protege a córnea e também evita problemas relacionados à visão. A deficiência dessa vitamina pode ocasionar a cegueira noturna, que consiste na dificuldade de enxergar ambientes escuros. Mas, além disso, a vitamina A também atua como um importante antioxidante. É importante para a saúde também dos ossos e do sistema nervoso. Olha que maravilha! A fruta também é rica em fibras, auxiliando na sua digestão. Outro ponto positivo do maracujá é que ele é uma fonte importante de fibras, que auxiliam no processo de digestão. As fibras solúveis, em especial, são as mais encontradas nas frutas. Elas conseguem se misturar à água, formando um gel viscoso e mais volumoso no estômago. Por isso, elas prolongam a sensação de saciedade. E são ótimas para quem precisa perder peso. As fibras também ajudam a reduzir o colesterol ruim e contribuem para um bom funcionamento do seu sistema digestivo. Se você sofre com problema de constipação, você pode aderir a ingerir mais vezes o maracujá na sua dieta para melhorar este problema. Bom, maracujá é fonte de minerais e é importante para a sua estrutura óssea. Por fortalecer a estrutura óssea do corpo, o maracujá também é muito indicado. Ele é fonte de minerais importantes, como cálcio, ferro, magnésio, cobre, fósforo. Eles ajudam a manter os nossos ossos bem mais fortalecidos e protegidos. As suas sementes de maracujá também fazem muito bem para a nossa saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, as sementes de maracujá não são maléficas ao organismo. Na verdade, elas são fontes importantes de antioxidantes. Em especial, o piscetanol, um composto químico que atua como antioxidante, prevenindo várias doenças degenerativas. O maracujá ajuda a regular a pressão sanguínea. Para quem sofre com problemas de pressão alta, o maracujá também pode ser um grande aliado. Ele é fonte do mineral potássio, que destaca-se para auxiliar no processo de contração muscular. E sendo assim, também ajuda a manter o ritmo da circulação sanguínea. Por isso, o maracujá é considerado um ótimo alimento para a saúde do seu coração. E aí, viu só quantos motivos você tem para aderir ao maracujá a sua dieta? É maravilhoso os seus benefícios. Se você gostou da dica, deixa aqui o teu like. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever para receber mais vídeos como esse. Te espero no próximo vídeo. Até lá!